É só pensar em você Foi tão lindo como a gente se conheceu Amor, você deu a luz as flores do meu jardim É só pensar em você Que o meu mundo volta a florescer É só pensar em você Que eu penso em teu sorriso lindo A cada dia eu quero estar bem pertinho de você Todo momento eu quero Sempre ser o seu eterno amor Foi tão lindo como a gente se conheceu Você deu a luz as flores do meu jardim É só pensar em você Amor, amor Amor, amor É só pensar em você Que o céu fica lindo e todo azul É só pensar em você Que eu vejo teu sorriso lindo A cada dia eu quero estar bem pertinho de você Todo momento eu quero Todo momento eu quero Sempre ser o seu eterno amor Foi tão lindo como a gente se conheceu Foi tão lindo como a gente se conheceu Amor, amor Amor, amor Amor, amor É só pensar em você Que o meu mundo volta a florescer É só pensar em você Que eu penso em você Que eu penso em você Que eu penso em teu sorriso lindo Que eu penso em teu sorriso lindo Que eu quero estar bem pertinho de você Quero estar bem pertinho de você De você Todo momento eu quero Que eu penso em teu sorriso lindo 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 Tchau, tchau.